Temos 20 segundos de delay, de atraso, quando a gente faz isso. Então, se a gente falar alguma coisa, é só começar a falar alto, que daí cobre, tá? Eu vou deixar no mudo para não atrapalhar a gente. Opa, estou vendo vocês ali, ó. Ô, Ismael! Muito prazer, Ismael! Tudo bem? Beleza. Aqui. Então, beleza, pessoal. Aqui. Cadê vocês? Aqui. Porque esse link para vocês, caso vocês queiram compartilhar, convidar algum colega, algum amigo, para ver nossa reunião de hoje. Opa, deixa eu admitir o pessoal que está no Wayroom. E vai ser uma reunião, como as que a gente tem toda semana, né? Trocar uma ideia, Lessons Learned, quero escutar muito de vocês. Pessoal que está na safra no Brasil, né? Porque a nossa safra agora meio que parou. A nossa safra agora é toda inside, né? Toda em cultivo protegido. Mas não é por isso que tem menos trabalho, né? Deixa eu ver aqui. Estou conhecendo o Ismael, mais algum novo, o Kleber também. Obrigado a todos pela presença, né? Fim de ano fica aquela correria de relatório, fim de safra para quem está na aula terminando as matérias. Mas, então, obrigado a vocês por estarem aqui hoje, prestigiando nessa reunião, que é meu aniversário, né, pessoal? Verdade, parabéns agora, né? Falando aqui na aula, a gente mandou no grupo, mas aqui tem que dar parabéns também. Obrigado, muito obrigado pelo vídeo de vocês, fiquei muito feliz de ver o que vocês escreveram no vídeo de vocês no Instagram. Foi muito bacana, muito bacana mesmo. Parabéns, Arda, feliz aniversário. Obrigado, Lucimara. Felicidade sempre. Bom, pessoal, para quem está vendo pela primeira vez as nossas reuniões semanais, a gente chama de Lessons Learned, que é no qual a gente compartilha o que a gente aprendeu com nossos colegas, ou de qualquer semana, alguma situação a campo, de safra, até mesmo situação de business, né, pessoal, a gente compartilha. E a gente vai escrevendo aqui no chat, do lado, as palavras-chave, o vocabulário agro, e a gente faz uma revisão no final, ok? Normalmente dá uma hora. Então, bem-vindo aos novos alunos. Essas reuniões, elas acontecem mais ou menos a cada uma semana. Eu tento manter uma semana, mas, às vezes, quando eu viagem alguma coisa, a gente faz a cada aula. Acaba pulando uma aula, mas elas estão sempre gravadas no módulo Casos da Vida Real, caso você venha perder uma aula. Então, começar essa aula com a Mariana. Mariana, vocês podem nos dar um update, como que está finalizando a safra aí no Tennessee? Como é que foram as vendas? Como é que está o processo de limpeza e o próximo cultivo? Olá, pessoal, tudo bem? Quem não me conhece ainda, eu sou Mariana. Eu estou morando aqui em Springfield, no Tennessee. Eu trabalho na South Central Growers. Nós produzimos todos os mais variados tipos de flores possíveis. Agora, a gente terminou essa semana de enviar todas as pães sérias que a gente tinha para o Natal. E estamos praticamente sem nada. Começando um pouquinho da produção agora das pães e violas, para a comercialização agora no início do ano. Então, isso. A gente está começando agora. A gente estava com um problema de... A gente estava com praticamente todos os canos da empresa entupidos. Então, a gente teve que limpar tudo. A gente teve que... Estava testando um produto novo também. Como é que eu diria entupido, Mariana? Entupido? Tem o clogging? Claro. Quando tu está... Está entupido. É, está entupido. Está clogging. E a gente estava com esses problemas aí. A gente estava tentando comprar alguns produtos novos para testar. Estava fazendo toda a limpeza e sanitização para começar as novas plantas. Então... Mariana, você sabe que deu o clogging? Foi porque era material orgânico ou era bicarbonato que estava entrando no cano? Era material orgânico. Da nossa lagoa mesmo. Como é que eu diria lagoa? Pound. Pound. Pound water. Lake. Lake, lago, né? Lagoa que a gente usa em irrigação é o pound. É. Bacana. E o que você não usava para fazer limpeza nos caros? A gente estava... Olha, a gente estava usando o Sanidate para limpar tudo. Praticamente tudo. Na verdade, a gente estava... Assim que a gente tirava todas as plantas, a gente estava passando o Sanidate em tudo. Depois que varria tudo com as máquinas. Qual o Sanidate? 2.0 ou 5.0? 5.0. 5.0. Vocês deixavam overnight ou só passavam? Depende do lugar. Teve alguns lugares que a gente só passou com spray mesmo. E os lugares que a gente tem o espaço para fazer o floating, a gente estava fazendo o floating com o Sanidate. O que seria o floating? Vocês vão entender? É a inundação. Inundação. Tanto que inundação, pessoal, como é que é? Inundação mesmo em inglês? Enchente? Flood. Então, floating seria a inundação. Pergunta, Mariana, porque eu usei o Sanidate bastante como... Como limpar, mas como que é o residual dele? Porque o que a gente fazia era usava o Sanidate, o peroxide, e depois passava o Clean Grow. Que, teoricamente, é um amônio quaternário, né? Que tem o maior residual daí. Sim. Amônio quaternário. Eles estão testando agora uns novos, porque não estava tendo muito efeito mais. Ele começa a perder um pouco de efeito, né? E eles estavam tentando revezar os produtos para ver se tinha um resultado um pouco melhor também. Você falou que era orgânico. Então, se você está usando um peróxido, igual o Sanidate, né? Ele vai oxidar o material orgânico no começo. Aí, já usou todo o oxigênio, já oxidou tudo, né? Vai chegando no final, se não tem ainda a mesma concentração. Se chegaram a medir no final da bomba de irrigação, se ainda tinha a mesma concentração que estava digitando? Opa, acho que perdemos a Mariana. Perdemos a Mariana. Muita neve, né, pessoal? E complica a conexão. Tranquilo, já volta. Mais alguém com Lessons Learned essa semana? Você viu o convertir? Mariana, voltou? Voltei. Acho que deu uma caidinha na internet. Tá tranquilo. Você escutou o que eu perguntei? Se você estava vendo a mesma leitura da quantidade de Sanidate quando você estava injetando até quando estava saindo no final do pipe? Em alguns lugares, sim. Em outros, não. Até a gente teve que aumentar um pouquinho da concentração e fazer aquele teste do... Strips. Como é o nome dos testes? Yeah, dos strips. Agora a gente comprou um outro que você pinga as gotinhas dentro. Que é um pouquinho melhor. Strips, pessoal, seriam tiras. Então, são as tirinhas que você põe lá e ele forma uma coloração de quanto... Indicando quantas PPM, parts per million, do Active Ingredient. Em questão que você está aplicando. Exatamente. Aí a gente comprou esse produto novo agora para testar. Aí o que a gente está fazendo? A gente limpa todos os cães, tira toda a água que tem no encanamento. Injeta esse produto em todo o encanamento e deixa por uma semana. Quando termina essa uma semana, tira todo o produto e lava com água. E deixa tudo vazio até chegar à próxima cultura. Eu tenho que confirmar qual é o nome do produto. Porque é um produto novo, eu não conheço ele muito bem. Mas é um produto super forte que é algaicida. Porque a gente está algaicida. Bacana. Fiquei curioso agora. Me fala qual é o nome do produto, quando você puder. A maioria eu tiro uma foto do... A gente comprou aqueles containers grandes, de 100 litros. Barrel. A maioria eu tiro uma foto. Tá, manda no grupo ali. Pode deixar. Beleza, show de bola. Mais alguém, pessoal? Tem alguma lessa online para compartilhar essa semana? Caio não aprendeu nada voltando para o Brasil, Caio? Olha, não meu último mês foi mais relacionado a obras, né? Mas aprendi bastante na irrigação lá. Tem algo para compartilhar com a gente? Deixa eu lembrar de alguma coisa. Ah, mas ali no final, no pré-colheita, a gente sempre deixa umas duas semanas, na verdade a gente corta a irrigação ali das beterrabas umas duas semanas antes, umas três semanas antes, porque elas precisam de um estresse hídrico para acumular mais amido. Como é que eu diria a beterraba? Ah, beets. Beets. Ou sugar beets também. Sugar beets, que é a que a gente faz lá, é diferente. Daí como funciona, a gente deixa ela, daí ela também passa por um pouquinho de estresse térmico, que é sempre importante dar nesse final ali do ciclo dela. Para fazer o acúmulo, tem que dar uma porcentagem ali acima de 16%. Daí você tem uma bonificação a cada 1% acima de 16 da beterraba. Então, você tem que dar um estresse hídrico e um estresse hídrico? É, hídrico hídrico, um estresse hídrico, perto do fim da temporada, do ciclo. Como é que vocês faziam o estresse hídrico? O estresse hídrico é pelo tempo, na verdade. Por exemplo, a gente sabia, você tem que planejar, fazer com o teu calendário ali. Na verdade, a experiência ali do nosso host, né? Entrar sempre para as primeiras semanas de inverno ali, no final do ciclo. Então, no caso, é um cold stress. Isso. Cold stress. Achei que você colhia elas e fazia um aquecimento forçado. Não, não, não. Isso não pode ter. Senão ela pode, como que eu falo, ela murcha bastante, né? Ah, perde matéria seca, dry weight. É. Bacana. Dry weight. Show. Bem-vindo de volta ao Brasil, né? Ah, obrigado. Até mais. Agora tem tempo bastante para participar das reuniões. Ah, bom. Tem que cobrar mesmo, senão sabe como que é a figura aqui. Osardo, deixa eu te perguntar uma coisa, falando em estresse térmico. Essa semana a gente estava tentando ver se a gente consegue fazer o controle de temperatura para, ao invés de utilizar o PDR, fazer o controle de temperatura para reduzir a aplicação. PDR é? Não sei se você já chegou. PDR? Ninguém vai responder. Resposta, né, Mariana? Tá, é o regulador de crescimento. Plant growth regulator. Pode continuar, por favor. E daí o que a gente estava tentando pensar em fazer, porque não dá para fazer para todas as espécies, né? Então, para algumas, tentar aumentar a ventilação, principalmente agora no inverno. Aumentar a ventilação, porque algumas culturas permitem que, deixa eu tentar lembrar como que é certinho traduzido. Mas, era basicamente assim. Você tinha que tentar manter a sua temperatura noturna, que está bem fria agora, bem próxima à sua do dia, para reduzir as aplicações e, consequentemente, ter um crescimento maior ou menor da cultura. Reduzir o DIF. É, exatamente, o DIF. Isso. O DIF. Como é que a gente traduzia o DIF? O DIF é a diferença entre a temperatura diurna e noturna. Quanto menor essa diferença, você vai ter mais um crescimento vegetativo. Não. Você freia o crescimento vegetativo. É, exatamente. É para diminuir a aplicação do PDR. Você vai diminuir a enungação do entre nós. Between nodes, né? Isso, isso. A gente estava tentando fazer um pouco disso para as pães sérias. Você estava fazendo aquilo, dando aquela esfriada de manhã cedo? Como é que vocês faziam? É, durante um pouco de manhã, assim que amanhecia, e um pouco antes de escurecer. O nome disso é Morning Deep, né? Que você reduz a temperatura de manhã para dar... Daí, na média, a temperatura diária e noturna ficam muito similares. Mas, no momento, a planta está começando o metabolismo de manhã, né? Quando você aumenta o CO2, a temperatura, no caso, você faz o refeito inverso. Você dá um shutdown, você segura a planta. Como você diminui a temperatura, você automaticamente aumenta a umidade, diminui a transpiração. Você dá uma freada no crescimento, né? Igual você falou, reduz o crescimento dos entre nós. Exatamente. Bacana. E é bom porque reduz o custo, porque você tem menos aplicação. E adiantou? Adiantou. Adiantou bastante. A gente vai tentar agora... Eu não vou acompanhar ainda muita coisa, né? Mas, para as que estão começando agora, eles vão começar a testar para as outras culturas também. Acredito que a Bianca vai acompanhar aqui. Vai deixar ligado para a Bianca? Eu vou deixar explicadinho para ela. Ela vai ficar com compromisso de compartilhar com a gente. Vai ter que ser. Dardo. Oi. Desculpa, então, uma coisa que eu lembrei agora. Também, a parte mais importante lá é a colheita, né? Que é, você tem só ali uma janela, né? Você tem um win before the winner. Você tem que colher tudo em uma semana. E é isso. Por isso que a gente fica lá até 20 horas dentro do caminhão. Caio, você estava recebendo overtime nas 20 horas ou não? Não. Era lei estadual também ou era contrato que não tinha overtime? Ah, no contrato ele já justificava que não ia ter pagamento por overtime. Ia ser só o que estava no contrato. Isso é bem complicadinho, né? Mas aí, no caso, era pagamento fixo por mês ou por hora? Por mês. Por mês. Ah, tá. Tranquilo. Daí, o que sempre tinha que cuidar era a temperatura de colheita. Tanto é que a fábrica paralisava a recepção de beterraba se não tivesse com os acordos. Então, tinha a umidade, que eu não vou lembrar porque não foi um empecilho, mas tinha que estar sempre acima de 30 Fahrenheit a 65. Porque senão... Temperatura ambiente ou da planta? Do solo. Temperatura do solo? Isso, ali no 0 a 10, né? No momento que é onde fica a beterraba. O soil temperature tinha que estar entre 30 e 60. Isso. 32 a 0. 60 vai ser... 16. 16. 16, 17. Então, tá entre 0 e 17. Daí, o que ia acontecer era bastante o boil, né? Que era ela murchar, ela estragar. Boil. Boil. Cozinhava ela, mas antes. Ah, tá. Isso quando estava muito quente e quando ela ficava... Quando congelava ela, acontecia o roto, né? Que ela apodrecia por... A congelava e abria a porta para o patógeno. Boil, né? Se a gente for ver o pé da letra, é quando a água... Quando a água ferve. Ferve, né? O Caio falou boiling, que a planta estava fritando, né? Rotten... Eles falam o que... Ele falava que ela tinha perigo de boil the bits, se estivesse muito quente. Cozinhar, né? No caso. E no caso, o roto é porque ela partia e entrava os patógenos, né? Daí dava o poderão... Não sei se chegou a ver aquelas fotos que eu mandei das pilhas de beterraba lá, né? Que daí tinha tudo as carregadeiras. Que estava congelado. Manda no grupo agora. É o... Assim que eu... Daí... Teve um ano passado, teve muita chuva. Muita neve, na verdade. No final dos... E eles não conseguiram colher ou colheram muito a beterraba apodrecida. E aquelas pilhas, elas começaram a derreter. Por causa que elas apodreceram, né? Get rot. All the bits. As... Peraí, desculpa. As pilhas de beterraba começaram a derreter? Derreter é uma expressão que eu estou dizendo, né? Porque elas começaram a apodrecer e começaram a murchar toda a pilha. Então, eles perderam pilhas e pilhas de beterraba. Por isso que esse ano estava bem mais rígido o controle por temperatura. Entendi. Fazer um tratamento pós-colheita ali, né? Para não manter a... Aí que entrava o Caio fazendo pesquisa, né, Caio? Né. Se der essa oportunidade, né? Pois é. Ah, mas valeu a experiência, não valeu? Nossa, valeu bastante. Tem alguma história para contar. Você vai ter que contar para nós o nome das aulas. É, contar depois também as cagadas, que é mais legal de contar, né? Faz parte. Faz parte, né? Fantástico. Valeu, Caio. Mais alguém, pessoal, quer compartilhar alguma Lessons Learned nessa última semana? Olha, vocês sabem que você deixava o professor começar a falar. Ele não para, né? Antes de eu começar as Lessons Learned, eu vou pular direto para o último que eu coloquei ali. Lack of Consistence on Pesticide Results. É mais uma pergunta para vocês. Deixa eu ver aqui, compartilhar minha tela. Ok. Me digam quando vocês estão vendo minha tela. Beleza. Estou compartilhando com vocês aqui a Label. O que é Label? Bula. Lucimara, você vai ser minha voluntária agora, porque você é a primeira aqui na minha tela. Escreve para mim as palavras-chave, por favor. Eu começo com Label. Bula ali no chat. Eu estou trazendo esse inseticida, o Interpreed. Não sei se o Eduardo já entrou. O Eduardo está na Flórida, provavelmente ele vai utilizar. Por quê, pessoal? Porque eu estou vendo Lack of Consistency on Results. Falta de consistência nos resultados. Tem um lugar que está indo muito bem, tem um lugar que nem tanto. Então, vamos ver o que é. Minha pergunta para vocês é se vocês já trabalharam com esse Active Ingredient. Ingrediente ativo. O Metoxifenoxidre. É um grupo 18. Então, é um regulador de crescimento. Que é para Lepidopteros. Normalmente, quando eu vejo diferença em resultado da performance do produto, está associado a dois fatores. Escreve lá, por favor, Lucimara. O pH da água, pH, que no caso seria os bicarbonates. A qual unidade, os bicarbonatos que vai resultar em maior ou menor solubilidade. Ou coverage. Coverage. Cobertura. A quantidade de volume que você está utilizando por Acre. Não estou falando a dose do ingrediente ativo por área. É uma maior quantidade de volume que você está utilizando por Acre. É uma maior cobertura. Mas como é que a gente vai utilizar esse produto ainda? Coverage. Isso, cobertura. Ah, como é que eu escrevo? C-O-V-E-R-A-G-E. Coverage. Perfeito. Thank you. Por isso que eu estou trazendo à tona. Se alguém já usou esse ingrediente ativo, ou algum exercício do modo 18 e viu, em um produtor funcionando, em outro não. Obviamente, quando eu faço perguntas para os produtores que não tiveram resultados que tiveram, eles dão respostas muito similares. E todo mundo fala que está usando a coverage necessária. Cuja de água é necessária. Velocidade, duplicação e tudo. Boasão e tudo. Aí a gente não conseguiu ainda identificar o fator. Por que a gente vê resultados tão bons em uns lugares e não tão bons em outros. Alguém que já trabalhou com o grupo 18 e viu mesmo? Se não, perguntem, por favor. E se quando eu descobrir, eu ponho no grupo o resultado. Mas já que nós estamos aqui, vamos aproveitar para treinar um pouquinho nosso vocabulário. Vou pegar alguns voluntários aqui. A primeira aqui é a Lucimara, mas ela está escrevendo para nós. Depois vem eu. E na ordem aqui é Gláucia. Quer ser nossa voluntária hoje, Gláucia? Vou pedir para você tirar o teu microfone do mundo. Gláucia, tudo bem? Tudo bom. Você poderia ler para mim aqui até o primeiro ponto? Renato, eu pedi para entrar ali novamente na reunião com o computador que fica mais fácil para digitar. Ok, já aceitei ali. Ali no, nesse primeiro aí, no Product Information? Isso. Está em azul, será que é? Tá. Entrepid 2F. Insecticide belongs to the... Insecticide? Isso, eu não sei. Diaceliardrase. Qual é isso? O que você entendeu dessa parágrafa que você leu? Tá, aqui o inseticida. É intrépido, né? No caso, o nome do inseticida. Ele é... Eu não sei o que significa esse diálogo. Essa parágrafa. É classe do inseticida, né? Então, é o nome químico. É classe. Então, por isso que falar o nome químico... O nome é classe. Então, a classe, daí o inseticida é... Não é o modo of the action, the mix of the action of the motor. Daí, no caso ali, ele falou que tem um modo de ação, né? Isso. That mimics the action of the melting do hormônio leptoptibus. Molting? O que seria molting? Isso. Vamos colocar todas as palavras-chave juntas ali, né? É. Então, mimic. É a mesma coisa que replicar. Mimicar, replicar. Eu pensei em mimica, daí eu fiquei meio na dúvida. Vai evoluir por isso mesmo. Então, ela vai replicar o hormônio que seria molting. Bom, o que os leptopteros passam, todos eles? Por uma fase de transformação, né? Então, ela vai reproduzir o hormônio, o hormônio, perdão, do molting, que seria, no caso, quando ela passa da fase larva para a borboleta, antes do período. Então, ela vai fazer uma indução hormonal na cupe, de transformar em molting, fazer o molting antes da larva estar madura suficiente nesse período de molting. Então, acaba matando ele pela ação hormonal. Entendi. Agora, na sequência, bom, o Caio já falei com ele hoje. Evandro, pode ser nosso próximo voluntário? Positivo, Zardo. Até o feeding, por favor. Após ingestão, larves stages of the word lipidoptera under an incomplet and developmentally letal premature mode. This process interrupts and rapidly helps their feeding. Perfeito. O que você entendeu, Evandro? Vamos lá, então. Up ingestion. Após a ingestão, os estágios das larvas... Não. Sim, o estágio das larvas, os lepidócteros. Está na ordem under. Isso. Under é... Eles vão sobre algo. Então, no caso, eles vão... Eles entram em um desenvolvimento incompleto. Isso mesmo. E letal, ocasionando a forma prematura. Isso. Eles entram prematuramente na fase de pulpa, sendo que eles não estão preparados. Então, é um desenvolvimento prematuro, letal, nas larvas. Esse processo interrupto e rapidamente seria alguma coisa por fome? Isso. Feeding é fome. Então, no caso, esse processo vai interromper rapidamente o desejo por alimentação. Então, mesmo sendo um regulador de crescimento, logo que aplicado, eles param de desalimentar a planta. Perfeito. Obrigado, Masqueto. Próximo, Vinícius. Ok. Acabem, tudo bem? Beleza. Bora lá, então. É isso mesmo. Só que a pronúncia aqui é Aldou. Esse aqui. Aldou. Aldou. O que você entendeu desse parágrafo? Alimentação. Vamos ver. Alimentação. Perfeito. Típica é fecha em poucas horas, em alguns minutos, algum tempo de ingestão, horas de ingestão. Perfeito. E completando a morte da larva. O Aldou, aqui no caso é, no entanto. É, no entanto. Completando a mortalidade das larvas em poucos dias. Alguns dias. Alguns dias. Isso. E por isso que eu queria que a gente lesse esse parágrafo, que talvez esteja aí a resposta pela diferença dos resultados. Por quê? Mesmo que o feeding, né? A alimentação, para logo depois de algumas horas de ter ingerido o produto, a mortalidade da lagarta demora alguns dias. Vários dias. Então, porque ela vai entrar no processo letal prematuro dentro da imunidade de fase. Então, acho que os reports, né? Que eu estou vendo nos produtores é, não, eu apliquei a lagarta, está lá ainda, está viva. Então, por isso que eu estou tendo diferentes resultados. Não é o mesmo produto, né? Mas é que eu escutei com produtores, que a gente fez a recomendação, que o produto não estava tendo um resultado efetivo. Efetivo. Nossa, está sempre aparecendo o Lucimara aqui, Lucimara, eles querem que você leia. Você está sempre aqui na ordem para mim? Vamos lá, então, fechá, Lucimara? Ok. A fact that larvae often become large and they often develop discolorate areas or bands between segments. Ótimo, só aqui, lethargic. Lethargic. Não precisa escrever enquanto você está traduzindo, tá? Eu sei que é sacanagem, eu pedi para escrever, traduzir, tudo junto. Ah, mas eu não estou traduzindo, eu só estou escrevendo as palavras em inglês. Não, não, não precisa escrever, depois eu faço a tradução. Mas o que você entendeu desse parágrafo? O efeito na larva? é letal, antes letal, desenvolve descoloração nas áreas ou bandas entre os segmentos. Isso. Segmento das larvas, da estrutura dela? Ela se torna letárgica. Sabe aquele movimento letárgico meio retardado, assim? Aquele movimento que você sabe que é intoxicado? Ela devolve aquele movimento. Quando você dá uma batidinha nela, dá uma mexidinha, é esse tipo é o letárgico. Isso mesmo, descoloração entre os segmentos. Esse é um sintoma típico que a larva está infectada. Então, no caso, eu tenho que inventar isso para o produtor. Você está vendo descoloração das larvas? Para pegar a informação completa. É só a matter of time. Questão. Questão de tempo. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Então, se vocês verem alguém utilizando esse identitivo, me avisem, como vocês estão vendo o resultado. E quando eu souber também, se mudou alguma coisa, também eu vou avisar para vocês. Duas lições que eu quero compartilhar com vocês, que eu tive essa semana. Essa semana que foi a semana do Inglês Pagrônus, eu fiz, eu sempre faço um pouco de meditação. E agora, por causa do COVID, também por questão do do tomato brown rugos fruit virus, esse vírus que veio no tomate, tomato brown rugos fruit virus, as visitas, propriedades, reduziram muito, né? E a gente está tendo que fazer muita diagnose de problemas, problemas, issues. Virtualmente, só na conversa, tentando escutar, ver. Eu estava pensando, como é que eu posso ter um melhor entendimento do que está acontecendo na propriedade à distância? O que eu fico na minha cabeça um tempo, né? Tentando, porque você recebe a informação do produtor em pedaços, né? Você recebe, aconteceu isso. Por quê? Aí a gente tem que ver todo o processo para tentar entender. E trabalhando com produto biológico, eles estão vivos, eles precisam de um ambiente, tem toda uma ciência envolvida, né? Aí me dei um clique de trabalhar na rastreadibilidade. Eu não posso dar muito detalhe para vocês, né? Porque provavelmente vai ser um seguido industrial. E eu levei essa ideia para o meu supervisor. Aí ele não comprou, ele não compartilhou, ele não viu tanta vantagem, colocou alguns motivos, assim, porque talvez não desse certo. O meu supervisor é excelente, espetacular, tem muita experiência, mas ele tem a experiência a campo. E essa ideia que eu tive é para o cultivo protegido. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e conversei com, fui falar com o diretor, é coisa da metade do mundo, né? Da parte leste do mundo, da Europa, América do Norte, América Latina também, na parte do cultivo protegido. E eu fiz igual o Vinícius fez para nós, né? Na aula passada, não saiu o speech da ideia. Ele parou assim, ficou quieto. Aí ele falou assim que a minha ideia criou a Sparkling. O que seria Sparkling, pessoal? Faísca? É, faísca. Ele falou assim, uns brilhos, ele falou assim, criou uma, um Sparkling Ideas da minha ideia na ideia dele. Como a gente pode adaptar a minha ideia com o que ele teve na cabeça? E ele falou, eu vou ver e retorno para você. Uma semana depois, ele me copiou o e-mail. Aí eu vi que ele, reach out, o que é reach out mesmo, pessoal? Foi atrás da Coperno México, Holanda, tem a Rússia, e o programador, voltou para o programador da Europa, tudo discutindo a minha ideia. Falei, ô, louco, gente, pelo jeito vai engrenar mesmo, né? Adaptada, diferentes cenários. E a lesson learned que eu tive disso é algo que a gente já escutou várias vezes, né? Every delay is not a denial. quem traduz para mim? Alguém traduz, por favor? Todo atraso não é um empecilho? Isso, não é uma negação. Não foi porque meu professor supervisor imediato não viu que a minha ideia teria aplicação que que eu abandonei a ideia, né? Eu fui para um outro Channel of Commander, alguém que tinha a mesma visão que eu, porque eu sei que ele trabalha muito nessa parte que eu trabalho, e ele viu muita aplicabilidade. Então, se a ideia realmente decolar e flies, eu vou compartilhar com vocês os detalhes depois. Aí eu brinquei com ele, o nome dele é todo holandês, grande maioria dos holandeses começa com o sobrenome Van. Aí eu brinquei com ele, né? Se essa ideia der certo, vamos batizar a ideia de Vanzardo? Aí ele não respondeu. Mas se der certo a ideia, se vocês verem a ideia de Vanzardo, eu comunico com vocês. Uma outra lesson learned, pessoal, que foi muito interessante, mas muito interessante, foi efeito que a gente viu no PH. Deixa eu compartilhar com vocês no grupo um vídeo. Deixa eu pôr aqui no... Tá um segundo. Aqui, vídeos. Vou mandar pra vocês um vídeo, vocês vão ver a diferença no desenvolvimento, na mesma linha, vocês vão ver a diferença do desenvolvimento da planta. Esse mesmo. Olhem lá no grupo, digam se vocês receberam vídeo de 18 segundinhos. Chegou aí? Chegou. Beleza. Então, vejam o vídeo lá. acompanhem como no começo da linha a planta está bonita, vistosa, e conforme eu vou indo, mostrando, ela diminui o tamanho e fica com um aspecto mais fraco, literalmente uma planta sem vigor, falta de vigor, falta de crescimento. Essa planta que vocês estão vendo ali, pessoal, como é que eu diria folhosas mesmo? A planta está bonita. leaf greens, isso mesmo. É uma leaf greens, nesse caso específico, é a rúcula. Se chama arúgula. é o mesmo cultivar, mesmo clima, mesmo ambiente, mesma irrigação, por que que no começo da linha ela está excelente e no final ela está com aquele desenvolvimento tão pobre? Depois, o grower, o grower, cultivador, que trabalha nessa fazenda, eu falei com vocês várias vezes dele, ele era professor universitário, e eu adoro trabalhar com ele, porque ele é muito open mind. E ele investiga, ele investiga o problema, levanta hipótese e vem com solução. Por isso que eu gosto dele, ele vem com solução. E ele começou a rastrear, fazer medições ao longo dessa linha e ele percebeu algumas coisas. o pH, pH, D, O, and temperature. pH, D, O é dissolve oxigênio, a quantidade, perdão, a quantidade de oxigênio disponível, e a temperatura alterava do início da linha até o final. Por quê? Porque a rúcula, ela tem uma grande facilidade de absorver uptake ânions. Ânions como nitrate, sulfate e assim por diante. Se ela está absorvendo ânion para manter a eletroneutralidade da planta, mas que é o que fez a disciplina do Eduardo, do Adriel, o que que ela libera? Ou mais alguém? Absorver um ânion e libera uma? Hidroxil, uma hidroxila. O que estava acontecendo? O pH estava subindo um ponto de uma extremidade até a outra. Então, conforme a planta ia absorvendo os nitratos, o sulfato, ia liberando hidroxila, que continuava, porque você põe a irrigação de um lado e tira do outro, por isso que ela entra de um lado e sai do outro. Do lado que estava saindo, o pH estava sendo muito elevado, dificultando a absorção dos micronutrientes, levando o pH por elevar a hidroxil, hidroxila, aumentando a alcalinidade. Quando você aumenta a alcalinidade, você tem a formação de hidroxila e liberação de CO2, então diminuiu a quantidade de oxigênio. ao mesmo tempo que você aumentava o pH, diminuía a quantidade de oxigênio, diminuía as trocas gaúchas da planta, dava um estresse. E a quantidade de oxigênio é diretamente proporcional, inversamente proporcional à temperatura. Aumenta a temperatura, diminui o diodo pela formação do CO2. Então, foi isso que ele observou. A gente começou a falar agora que a gente tem que colocar um fertilizante mais de caráter ácido. Acid fertilizer. Quem lembra que estava na semana dos agrônomos que eu comentei de um fertilizante de um caráter bem ácido que eu recomendei para o John porque deu aquele esverdeamento na planta? Quem lembra? Amônio sulfate ou amônio nitrate. A Mariana provavelmente já viu essa formulação 2177, Mariana, que é a mesma formulação que usa para acidificar o ambiente para 21 porque tem 17 de nitrato e o restante é todo amônio. Não, 15. Agora eu lembro da cabeça. Mas ela acidifica o meio também. Só que daí essa fornece fósforo e potássio. aí ele começou a manipular a planta, manipular o fertilizante para ver se mudava essa diferença no cultivo. Até agora é muito certeza de ver resultado. Mas foi algo muito interessante de ver que a própria planta e vocês viram é o que? 4 metros ali de uma distância até a outra na linha? Não é muito grande. Passa tão período de tempo a planta teve tanta capacidade de alterar o pH ao ambiente da qualidade do solo de forma que as plantas que estavam recebendo exatamente o mesmo fertilizante tivessem um pH de uma qualidade muito maior e não conseguissem absorver tantos tantos ânions não conseguissem absorver os microteinentes ficassem naquele tamanho. Interessante, né? Então a ideia agora é utilizar fertilizante que tenha caráter ácido para você evitar essa abaixar tanto elevar tanto o pH. Mas ao mesmo tempo vocês pensarem se a gente está reduzindo a quantidade de nitrato aumentando a quantidade de amônio a gente está adicionando mais cátion e a planta absorve mais ânion. Então por isso estou realmente curioso para saber o resultado como é de resultado outcome. Dentre as medidas que a gente está fazendo uma delas vai ser aumentar a quantidade de dissolve oxygen de oxigênio na água. A gente viu que está caindo ali de 5 partes até 3 partes no começo. A temperatura até anotei aqui a temperatura foi de 15 graus celsius a 19 graus celsius. Poxa pessoal em 4 metros você iria 15 a 19 15 a 18 perdão minha letra vocês viram minha letra né vocês não sabem que é bonita de 15 a 18 em 4 metros é uma diferença muito grande. então a gente vai ver se ele vai fazer o que? Adicionar uma diretamente proporcionar o tamanho mas uma bomba de aeração igual a gente tem no aquário né um aquário fish tank pra proporcionar maior oxigenação no aquário maior oxigenação falando igual meu filho agora misturando em português e a gente vai adicionar ele vai adicionar no tanque de irrigação pra pra chegar com maior quantidade de dissolve oxigênio oxigênio se eu viro na planta mesmo então se você se você reduzir de 5 pra 3 fica baixo se reduzir de 7 pra 5 né então pelo menos redução não é tão baixa redução não chega em níveis tão baixos essa vai ser a primeira medida e além dos fertilizantes mas lembra que eu comentei com vocês várias vezes for every action there is a reaction cada ação tem uma reação especialmente o cultivo protegido igual eu falei já que a gente vai aumentar a acidez do fertilizante dando mais cátion vai ter menos ânion pra planta qual que é a consequência disso ao mesmo tempo que a gente tá dando menos ânion vai colocar mais oxigênio se vai colocar mais oxigênio a planta vai emitir mais bom se tá absorvendo mais cátion vai soltar mais hidrogênio né como que isso vai todo vai reagir vamos ter que ver vamos ter que ver mas eu fiquei bem curioso por isso que é bom trabalhar com gente inteligente eles levantam a hipótese investigam e trazem pra você pra compartilhar os dados beleza meus queridos Jesus Jesus entrou ali tudo bem Jesus você ainda tá no mudo talvez esteja muito barulho aí não possa falar can you hear me now yes I can Jesus yes because you're here have you checked the dissolve oxygen the DO on the irrigation water yes do you remember the numbers that you were reading oh the number about the irrigation the DO the levels of DO on the irrigation on the irrigation water of the feeding it's like two liters for TOVs per dripper no I'm sorry not the the volume I don't understand DO I can send you some reading about that later but then you probably have the DO reader over there and I'm gonna suggest you to take a look at it because I'm curious to see how much you're reading yeah true I don't know that information but no don't worry I'm curious just to see it actually I am inside of the greenhouse I am I still working can you see let me put the kind of can you go to a light spot yeah because you're spraying yeah we're spraying what are spraying we're spraying deep and Luna do you remember when you talked with with Miguel about the doses we wanted to 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 fog but the power wasn't working so now we're spraying okay look at this there is coming the robot yeah I don't know if you can see yeah I see it's coming yeah Jesus where is your where is your PPE 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 it's personal protective equipment your your suit where is your suit oh yeah because I printed spraying but I am just like looking but now I'm not using it but I should of course yeah I'm just teasing with you it's just it's just nice vocabulary for us right yeah hey but thank you for sharing thank you for taking the time from your work to jump pin in this meeting thank you you I will sugerir para ele testar o interpret que a gente acabou de falar daí a pode ver o resultado Jesus I will send you some suggestions later as well about something else you can use with with DITAL que é o mesmo alvo como é que direto alvo pessoal target ele está aplicando o BT para lipidopteros que eu tenho interpret também então vai ser interessante o Jesus um excelente agrônomo com ele dá para contar para a gente saber o resultado daí a gente vai ver a eficácia do produto já tem bastante coisa para ver na aula que vem Luna que o Jesus está falando é um excelente fungicida ele tem dois ingredientes ativos de diferentes modos de ação se não me engano é o frac 7 e 11 7 e 11 então é uma estribulina ele age sistemicamente systemic serve para botrytis e também tem uma boa ação para 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 mildo não é o melhor mas ajuda no mildo muito bom para phytophtra nossa acertei com phytophtra até me surpreendi toda vez que vai escrever essa palavra eu preciso pesquisar no google phytophtra beleza pessoal estamos quase no finalzinho então não vamos esquecer fazer aquela revisãozinha que a gente sempre faz por favor então todo mundo ou mais alguém tem alguma lessons learned que vocês gostariam de compartilhar oi não então a semana passada eu tive a oportunidade de rodar alguns ensaios no no DF tá ali perto de Formosa e depois eu fui para o Tocantins e daí no Tocantins a região lá que me chamou a atenção foi a questão do ácaro rajato na soja no início do desenvolvimento a infestação assim extremamente elevada não era na gleba que eu estou trabalhando era um outro ensaio mas era uma área comercial do campo experimental e aí eles tinham crotalária e cobertura a uma safra anterior pensando em trabalho com doenças depois eles estavam ficando nessa linha e me chamou muita atenção a questão do ácaro bem no início da soja então assim não é comum também na região estava passando por um estresse hídrico também favoreceu mas eles até não tinham produto para aplicar naquele momento eles estavam correndo atrás de produto para fazer e foi que essa de dois dias apareceu todos os sintomas na soja e estava aumentando de uma forma muito rápida você falou ali a chave o ambiente quanto mais seco mais favorece a reprodução do ácaro a agleng capacity agleng capacity aumenta a ovoposição a cavidade por ovos aumenta muito quando está seco é um ambiente favorável para ele mas então veio da crotalária foi isso mesmo você via algum resíduo alguma sobra de crotalária na área e você se encontrava na crotalária esse ácaro então isso que chamou atenção um ponto de alerta tomar cuidado às vezes com a cobertura e não estava esperando aquele ataque tão severo no início você comentou que eles iam aplicar a abomectina eles iam fazer a aplicação já fizeram? provavelmente foi feito você viu qual foi o resultado? eu não vi mas assim eu vou conversar depois mas eu fiquei também curioso porque chamou muita atenção a questão do sintoma e a infestação tão alta eu tenho que ver para você mas se não me engano eu acho que eu estava lendo aqui esse livro aqui espetacular se não me engano você pode multiplicar por 10 em 10 dias a população do ácaro rajado se não me engano é esse número em questão de em 10 dias se multiplica por 10 a população se tem ambiente seco igual você falou então realmente é um que você faz o scouting não tem tanto mas quando você volta aí você vê como que ficou deixa eu ver aqui 75% da população é females você estava tendo web já evandro o que seria web web é a rede de internet então web é aparecimento de teias estava começando na verdade estava começando qual que era a temperatura do local ali é lá é muito calor temperatura alta tocantins aqui achei 25 Celsius spider mite populations can double in less than three days double in less than three days cada menos de três dias vai dobrar a 25 graus você estava acima de 30 graus lá 35 então e seco né muito favorável para spider mite muito obrigado por compartilhar eu fiquei curioso para saber o resultado porque quando eu vi a situação daquele jeito uma aplicação não foi suficiente por isso que eu perguntei qual foi o resultado não só para compartilhar eles estavam programados duas aplicações já já estava de duas aplicações quando estava na reunião na qual falei do Carlos Pison que é o colombiano que veio aqui fazer intercâmbio e que ele fez a aplicação de abamectina na mesma semana teve um outro colega que ele não tem formação ele também fez abamectina os dois para acro a mesma dose de granitativo por hectare a diferença que o Carlos ele usou o dobro do volume de cauda do que o rapaz em Ohio e o Carlos teve esse controle espetacular o cara em Ohio ligou falando que não funcionou mesmo inventativo mesma praga mesma cultura a diferença foi o volume de aplicação e a soja estava em que era não sei qual cultura que era era tomate mas assim estádio bem mais desenvolvido produzir não estava dando fruto e tudo mas o que chamou atenção é o que você falou tão jovem a soja está uma sensação daquele tamanho eu nunca tinha visto na verdade uma situação assim uma soja tão cedo com aquele sintoma nossa área o berão o berão é bom deixa eu contar uma experiência tem algumas necostianas que eu tenho em casa de vegetação e a gente observou uma delas muito suscetível ao acrorrajado em casa de vegetação uma infestação de acrorrajado não tinha que controlar aí que a gente comprou esse oberon ele recomenda para tomate na verdade só de outras culturas não tem recomendação para tabaco e nenhum outro tipo de necostiano mas foi que salvou a gente mas incrível assim a infestação e ele estava destruindo já o botão floral sabe estava abortando as flores e definhando as folhas o berão ele é muito bom eu gosto muito dele porque ele é seletivo e ele controla muito bem a música branca também então vai muito bem na rotação sim e é um daqueles que o pessoal usamos a música branca também usa daí cabo usando 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 e você perde a eficácia então beleza meus caros vamos lá então fazer aquela revisão por favor todo mundo tira o seu microfone do mudo vou tirar todos aqui vou tirar o microfone do mudo então a gente começou a aula falando com a Mariana que ela estava falando como é que está a mudança de estação ela está indo para as culturas de primavera como é que eu diria culturas de primavera spring crop spring crop e nessa mudança de estação algo que eles viram que era que os canos estavam entupidos como é que eu diria entupidos clogged 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 entupido clogged e ela comentou que eles estavam entupidos porque eles usam muito água do lago como é que eu diria perdão lagoa palmes você lago daí é o lake ela falou que para solucionar esse problema eles estão usando o sunny day 5.0 aí eu perguntei se só passavam ou deixavam toda noite como é que eu diria pela noite overnight overnight ela falou que na área onde tem a inundação como é que vem inundação a gente discutiu sobre esses produtos eu sugeri para ela dar uma olhada no amônio quaternário como é que eu diria amônio quaternário em inglês amônio quaternário amônio quaternário algo que eu perguntei para ela se ela está valendo a concentração no final dos canos como é que eu diria canos pipe pipe que tem uma tirinha que faz a leitura como é que eu diria tirinha vai ler parte por milhão pipe lembra que parte por milhão é a mesma coisa que miligrama por litro vai mostrar para a gente a quantidade do ingrediente ativo como é que eu diria ingrediente ativo e a Mariana falou então que também tem um algicida como é que é algicida algicida aí então o Caio começou a falar que ele aprendeu muito sobre a pré-colheita como é que eu diria pré-colheita da cultura da beterraba como é que é beterraba e ele comentou que você tem que fazer um water stress um stress hídrico e um stress de temperatura como é que eu diria um stress hídrico water stress e um stress de temperatura no caso temperatura fria cold stress cold stress eu vou pegar dinhas talvez atenção se fosse um stress de calor heat stress heat stress isso mesmo isso que quem estava ensinando para ele era o quem hospedou o Caio como que ele diria hospedor hospedeiro o mesmo aí o Caio o Caio falou que eles fazem isso se eles tivessem altas temperaturas eles perderiam peso seco como é que eu diria peso seco dry weight dry weight aí a Mariana lembrou disso ela perguntou ela lembrou da estratégia que eles estão fazendo de aplicar de tentar não aplicar regulador de crescimento da planta como é que eu diria regulador de crescimento plant plant growth regulator a gente discutiu uma estratégia que é chamada de DIF difícil traduzir o DIF que é a diferença da temperatura entre o dia e a noite no caso o objetivo é você reduzir a distância dos entre nós como é que eu diria reduzir a distância dos entre nós distância entre nós inúte inúte o nome dessa estratégia é morning deep que no caso é uma depressão da temperatura acho que o Caio falou também que eles tinham uma pequena janela de colheita isso antes do inverno como é que eu diria uma janela antes do inverno? window before winter window before winter before eles começarem before eles começarem antes de eles começarem a perder por temperatura aí eu perguntei para o Caio se ele fazia hora extra como é que eu diria hora extra? over time over time ele falou que não que estava sob o contrato mas o principal no caso da qualidade da sugar beat da beterraba era a temperatura do solo como é que eu diria temperatura do solo? soil temperature soil temperature porque dependendo da temperatura do solo ela poderia cozinhar como é que eu diria cozinhar? soil ou apodrecer como é que eu diria apodrecer? rot rot aí então eu pedi licença e comecei a falar sobre o produto que eu estava vendo lá que estava com diferenças de resultados normalmente a diferença de resultado é relacionada ao pH como é que eu diria pH? pH pH ou então cobertura como é que eu diria cobertura? coverage coverage ô Kleber não tinha visto o teu comentário obrigado que eu estava minimizado na hora aí a gente começou a ler a bula a gente viu que tinha um modo de ação como é que eu diria modo de ação? mode of action esse modo de ação ele iria replicar como é que eu diria replicar? imitar? aí no caso era um hormônio um hormônio que ia que ia fazer o molding o molding no caso é a mudança de fase então como eu diria um hormônio da mudança de fase? molding hormone molding hormone que ele age sobre ingestão como é que eu diria ingestão? ingestão ingestão e logo depois ingestão no caso como é que eu diria o epidóptor pessoal? epidóptor eles vão eles vão no caso sobre undergo eles param de se alimentar como é que eu diria parar de se alimentar? stop feeding stop feeding uma maneira muito boa de falar o stop que a gente viu na bula é aqui ó seize é a maneira mais culta de você falar parar diminuir reduzir eliminar tanto que tem um fungicida provavelmente o Jesus conhece que é chamado de seize por quê? porque ele vai parar eliminar a doença não para não você tem que usar dose muito alta e as lagartas estavam com efeito meio retardado meio devagar como que eu diria o efeito retardado devagar? letárgico? letárgico aí novamente eu comecei a falar para variar e eu falei da minha lesson que eu aprendi que em função do tomato brown urbos fruit virus não vou apropriar isso que é o vírus do tomate tem uma restrição de algumas visitas em propriedades e também em função do covid e a gente não era difícil diagnosticar problemas como é que seriam problemas? ixi aí eu tive uma ideia que fui falar com o gênero mundial e isso começou a dar estalos na cabeça dele como é que esses estalos? ideias? sparkly ele foi lá e foi até foi atrás foi falar com outras pessoas como que eu diria até era atrás? reach out reach out e eles são e teve uma cadeira de comando uma mão de conversa e a minha lição que eu aprendi que não é que cada atraso não significa uma negação não significa que vai acabar ou vai interromper como que eu diria isso em inglês? every delay is not a denial every delay is not a denial e se essa ideia decolar como que diria essa ideia decolar voar? flies eu expliquei que era para ser o nome vanzardo aí a outra lesson learned seria em folhosas como que diria folhosas? em sequins eu aprendi na rúcula como é que é rúcula em inglês, pessoal? eruba arugula arugula só quebrado na língua arugula arugula e no caso esse cultivador como é que diria cultivador? grower grower ele é muito cabeça aberta como é que diria cabeça aberta? open mind open mind open mind grower ele viu que o problema estava no pH como é que é o pH mesmo? e oxigênio dissolvido D.O. D.O. e temperatura temperatur temperature o problema é que na absorção como é que diria absorção? uptake uptake absorção está certo também uptake de onions como é que diria onions? onions e se fosse cations? cations 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 é só a questão de pronúncia igual chemical no caso nitrato como é que diria nitrato? como exemplo nitrate sulfato sulfate sulfate quando a planta absorve um sulfato nitrato para manter a eletronetrolidade da planta ela libera uma hidroxila como é que diria hidroxila? hidroxil hidroxil repitam por favor hidroxil 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 como é que diria fertilizante ácido? ácido fertilizer e no caso um exemplo é sulfato de amônio como é que diria sulfato de amônio? amônio sulfato de amônio sulfato de amônio como é que diria nitrato de amônio? amônio nitrate amônio nitrate um dos exemplos dessa formulação é o 3177 no caso esse produtor começou a implementar ele vai me falar o resultado como é que diria resultado? alto alto dentro das outras medidas ele vai usar uma uma das bolhas aquelas aqueles aeradores de aquário como é que diria aquário? fish fish tank fish tank e a gente tem que sempre manter em mente que para cada ação existe uma reação como é que diria isso em inglês? reaction there is a reaction or an action there is a reaction então a gente tem que sempre ficar de olho para ver qual vai ser a consequência dessas mudanças nosso caso nosso querido amigo Jesus está trabalhando até hoje até agora aqui já são sete são oito horas ele está lá ajudando o amigo dele ele está aplicando o Dipel e a Luna que ele está fazendo não deu certo de fazer nebulização como é que diria nebulização? pode então eles estão fazendo um spray molhado como é que diria um spray? spray spray e eu brinquei com o Jesus porque eu olhei lá e eu falei que ele estava sem o EPI como é que diria EPI em inglês? EPI EPI daí ele perguntou o que? eu falei o terno como é que diria terno em inglês? macacão? também máscara? máscara mas eu estava enchendo o saco dele porque ele estava lá só para ajudar o colega aí no caso como é o inseto alvo qual que é o inseto alvo? alvo? target também seria lepidopterus eu vou sugerir para ele testar esse interpreto que a gente conversou hoje e o inseticida que ele estava usando o Luna ele é um inseto inseticida sistêmico como é que ele diz? sistêmico? sistêmico sistêmico tem como alvo botrite como é que falaria botrites? botrites e também como Mildio Mildio estava Mildio ou Idio como Mildio? Mildio 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 Founder Mildio ou Idio e também Fitoptera como é que diria Fitoptera? Fitoptera Fitoptera daí o masquete lembrou do caso que ele viu de acaro rajado como é que diria acaro rajado? Spider Might Spider Might e quando está muito seco favorece a reprodução então favorece a capacidade de ovoposição como é que diria capacidade de ovoposição? é é é é é é é abortamento foral como é que diria abortamento foral? power abortion power abortion isso mesmo pessoal muito obrigado pelo pelo tempo de vocês essa aula vai estar gravada então lá na página do na na área de Lessons Learned ok? caso da vida real beleza meus queridos mais algum comentário antes da gente encerrar? exame fui aqui tem uma pergunta eu acho que em relação as pronúncias aham há uma lógica por exemplo a fertilizer fertilizer e quando você vai se ler você lê fertilizer né há uma lógica para isso? tem o tem o medical medical p que eles chamam por exemplo por isso que você fala signal você fala lion e os dois são com i né no caso o lion a gente lê o i como i lion que vem depois de uma vogal a palavra sinal vem vem uma consoante a gente lê signal signal vê a diferença aqui o lion lion o i é lá né o sinal signal então no caso é porque vem uma consoante depois do i a lógica é essa então varia de aquelas regras gramaticais fonéticas né se eu for falar pra você Pedro que eu sei as regras fonéticas eu não vou estar falando a verdade e foi coisa foi algo que eu me bati né e e eu perguntava Pedro perguntei exatamente por que que algumas situações eu falo de uma maneira e outras de outra e o americano não sabia eu fui aprender isso com outro brasileiro que estava usando inglês e que ele foi atrás das regras gramaticais os americanos falavam i know how to pronounce i know why não sei como pronunciar mas não sei o porquê mas é é algo que você pega falando com o jeito excelente pergunta beleza obrigado por nada beleza pessoal mais alguma observação questionamento antes de a gente encerrar ótimo então mais uma vez muito obrigado por vocês tenham uma ótima semana e semana que vem é véspera de natal quer a gente tirar de folga semana que vem e na outra dia 31 poxa sacanagem tá vamos deixar em aberto então TDB 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 Eu não vou viajar minha família está no Brasil estamos com traveling restrictions então eu estarei aqui caso vocês estejam estejam também a gente pode ir a gente vai estar fazendo a ceia a gente não adianta para o dia 23 vamos conversar no dia 24 de semana a gente conversa no grupo tá ok? Tá bem Um grande abraço meus queridos até a próxima Tchau Obrigada Tchau pessoal Boa noite Um abraço Tchau 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 Tchau